Fala galera, beleza? Esse assunto é de suma importância, tanto para motoristas de Uber, quanto motoristas da 99 Pop, motoristas de aplicativos em si. Por quê? Nesse dia 10 de setembro, um juiz condenou a Uber a pagar R$ 8 mil a uma passageira por alegar que foi insultada por um motorista de aplicativo. Um motorista da Uber, na realidade. Mas como isso aconteceu? Bem, uma passageira, essa passageira, chamou um carro e por achar que estava demorando muito, porque eles acham que nós temos um carro a jato, que ligou, chegou. Mas, ela cancelou a corrida. E logo assim que a corrida foi cancelada, ela alegou que recebeu várias mensagens do motorista, chamando ela... Vamos lá. Chamando ela de safada, mau caráter, e disse que sabia onde ela morava e que iria até a casa dela depredar o local. Bem, nós motoristas sabemos que não tem como nós, motoristas, mandar mensagem. Pelo menos, eu nunca consegui mandar mensagem para um passageiro sem estar com a chamada aceita. Depois que cancelou, a gente não tem mais um contato com o passageiro. Mas, mesmo assim, ela alegou para o juiz, nos autos, que foi possível que ela tinha essa mensagem. Como? Eu não sei. Mas, o juiz foi lá e condenou a Uber. A Uber, por si, fala que ela não tem nada a ver com essa situação. Porque ela só coloca o motorista e a passageira em contato. Isso aí, ela não se responsabiliza o que cada um faz. Mas, o juiz alegou que a Uber tem responsabilidade, sim, sobre tudo o que acontece. Beleza. Concordo com o juiz nesse ponto. Que a Uber tem que se responsabilizar, sim, com tudo o que acontece entre o motorista e o passageiro dentro do carro numa corrida. Agora, e quando a corrida está aceita com um e o outro em contato? Depois que há o cancelamento, a Uber já não pode se responsabilizar. E nós, motoristas, não temos esse contato com o passageiro. Pelo menos, eu nunca recebi uma mensagem. Eu já recebi, sim, mensagem. Logo, quando eu cancelei, a mensagem chegou. A mensagem já tinha chego, eu cancelei e eu ainda pude ler. Mas, isso porque eu ainda estava indo pra cancelar. E quando eu cancelei, a mensagem já estava em curso. Agora, como o motorista vai mandar uma mensagem insultando a mulher? Se ela nem tinha cancelado em nada. E depois cancelou, acabou. Aconteceu isso com vocês? Já? Eu nunca. Comigo, nunca. Com quase, praticamente, três anos de Uber, nunca aconteceu comigo. Agora, uma coisa que acontece. É... Nós, motoristas, recebemos várias e várias mensagens de assédio sexual, querendo pagar, perguntando se o motorista aceita isso ou aquilo outro que não compensa nem falar, né? Mas, o motorista não pode alegar nada disso, porque se alegar ainda... Uma, a gente não ganha nada com isso. Porque, na realidade, como vai encontrar esse passageiro, né? Vai processar quem? A Uber vai processar o passageiro. No caso, é processar o passageiro. Mas, como a gente vai ter o contato? Porque a Uber não fornece os dados, né? Mas, aí, tudo bem. E, sem contar outras coisas que acontecem, o juiz, os juízes, nunca olham para nós, motoristas. Sempre olham para a Uber. Aconteceu com o motorista, o juiz fala que não é responsabilidade da Uber. Aconteceu com o passageiro, a responsabilidade é da Uber. Pô, esse negócio tem que acabar, né? Esse negócio tem que acabar. Mas, o que a gente tem que ter? Muito cuidado e muita atenção. Porque é um assunto que pega a gente. É, evite mandar mensagem. Evitem mandar mensagem para passageiro. Porque passageiro é como você, motorista. Motorista recebe mensagens de passageiro, vá lá e printa. Motoristas, vocês acham que, mandando mensagem para os passageiros, independente de como for, você acha que eles não vão printar também a tela do celular? Então, uma coisa que eu digo para vocês, muita atenção no que vocês escrevem para passageiro. Eu, praticamente, quase não mando mensagem. Geralmente, eu ligo, perguntando onde está a posição exata, a localização exata. Às vezes, eu mando mensagem informando que cheguei. Ninguém dá. Aí, vai se aproximando uns 5 minutos. Eu vou lá e ligo. Olha, eu estou aqui já, tá? Ah, desculpa, é porque... Estou descendo. Não, beleza, tranquilo. Eu espero ali, completar os 5 minutos, mais uns 2 minutinhos para dar tempo, dependendo do prédio, se for muito alto, tá? Não chegou, eu ligo de novo. Falei, olha, estou indo embora, tá? Vou encerrar aqui a corrida. Mas, evitem mandar mensagens. E, dependendo das mensagens, nem mandam. Tá beleza, galera? Vou ficar por aqui. Espero ter ajudado vocês aí para abrir a mente em relação a mensagens. Muita atenção. Mesma forma que a Uber pagou, é condenada a pagar, poderia ser um motorista condenado a pagar. Olha só. Olha o problema. A Uber pode, com isso, ou pode bloquear o motorista, ou pode descontar dele. Se vai ou não, aí eu não sei. Mas, todo o cuidado é pouco. Todo o cuidado é pouco, tá? Eu estou de camiseta, porque hoje é domingo, não vou trabalhar. Hoje, estou me preparando já para ir para a igreja, tá? Adorar o meu Deus. Convido você a estar presente também, tá? Se você puder estar presente em alguma igreja, eu congrego aqui na primeira igreja batista, em Jardim Terra Firme. Santíssimo. Se você puder fazer, aparecer lá, vai ser muito bom a gente poder dar um abraço. Tá beleza? Então, vou ficar por aqui. Se você puder também, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Só uma informação rápida aqui, pequenininha, só para falar. Se você não está recebendo os nossos vídeos, verifica se o sininho está ativo. Porque muitas das vezes, a Uber... Falei tanto de Uber. O YouTube tem desativado as notificações, tá? Então, vá lá, verifica se está ativo em todas. verifica se a sua inscrição está ativa também. Porque o YouTube, às vezes, tem tirado as inscrições de algumas pessoas. Tá beleza? Então, galera, um abraço. Você que está trabalhando, bom trabalho. Deus abençoe muita atenção nessas mensagens. Tá beleza? Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém. Fique com Deus. O que é isso?